Fala galerinha do canal, pessoal, amigo nosso aí, se eu não me engano, foi Bruno, acho que é Bruno mesmo, perguntou, que eu fiz um cabreço, pessoal, fiz um cabrestinho aí, ó, cabrestinho muito simples, cabreço do dia a dia. Vou até ensinar isso daqui, ó, pessoal, que o pessoal tá perguntando aí como é que faz um cabrestinho pra carneiro, pra cabrito. Ó, peguei a cordinha aqui, ó, pessoal, peguei ela de 1,30m, mais ou menos, 1,40m, você pode pegar ela aqui, ó, cabrestinho simplesinho, ó, pessoal, ó, você vai dobrar no meio certinho, e você vai tá fazendo o nozinho da regulagem aqui, ó, ó, nozinho da regulagem aqui, ó, ó, nozinho da regulagem, e aí você vai deixar aqui aproximadamente uns, aqui você pode deixar uns 17cm, pessoal, ó, isso aqui é pra carneirinho, cabrito, ó, 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 pequenininho, ó, o cabrestinho tá pronto, ó, pessoal, ó, ó, só pegar aqui, ó, vai amarrar na regulagem aqui, ó, aí quem quiser fazer maior, pode fazer, ó, mas eu tô querendo ensinar mesmo, é fazer o nozinho, ó, o cabrestinho tá pronto, ó, pessoal, o cabrestinho aí tá pronto, ó, carneiro, ó, fica pequenininho mesmo, pessoal, porque a cabeça do carneiro é pequena, ó, certinho, quem já vai gostando, vai dando um like, se inscreve no canal, que eu vou tá ensinando muita coisa, aí, pessoal, o que que vocês vão fazer, se tiver, na hora que você quiser deixar a cordinha maior, porque eu não costumo deixar aquele nozinho aqui, não, ó, mas o amigo aí, o Bruno, perguntou como é que faz esse nozinho, vou tá explicando aí, se quiser deixar maior aqui, ó, pode deixar maior, só você pegar uma perninha, ó, só você pegar uma perninha aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, que essa corda aqui eu já tinha cortado, já tinha cortado, você deixa maior um lado aqui, ó, o lado que vai no queixo do animal, ó, pra fazer esse nozinho que eu tô ensinando, o que eu vou tá ensinando, ó, o que que você vai fazer, ó, o nozinho, o nozinho é muito simples, pessoal, você vai fazer aqui, ó, ó, presta bastante atenção, ó, ó, você vai dar, passar uma vez, passar a segunda, vai ficar dessa forma aqui, né, vocês vão vir, ó, por baixo, ó, por baixo aqui, ó, e entrar aqui, ó, pessoal, ó, e entrar aqui, ó, ó, e vai tá puxando, ó, ó, ó como é que fica aí, ó, isso aqui é o nozinho pra cabo de cabresto, ó, você tá com, você tá com o cabrestinho aí, não sabe fazer o nozinho embaixo aí, pra amarrar o cabresto, o cabo do cabresto, ó, é dessa forma, quem já vai gostando, vai dando um like, inscreve no canal, que eu vou tá ensinando muita coisa aí pra gente, hein, pessoal, certinho?